O meu pirão Não vou te ver Teu lado direito é mais antigo Só Deus notou A menina vai embora Faz vontade de hora em hora Meu coração já tem perdão Deus já criou A menina vai embora A bonita marca a hora Pra ver você Não vou ser Apunhador Não vou te ver Teu lado direito é mais amigo Só Deus notou A menina vai embora Tá chegando a tua hora Meu coração Tenho que salvar meu coração Só Deus notou A menina vai embora Tá chegando a tua hora Meu coração Tenho que salvar meu coração A menina vai embora A menina vai embora A menina vai embora Tá chegando a tua hora